Música Creio que a polícia se filma mais pra área de investigação Música E a polícia militar se trabalha mais assim, nas ruas Música A militar, ela é, na verdade, não é repressiva não, ela é... e agir, né? Música Nossa A civil manda no estádio e a militar manda só no município Música Não acerta a conferência, mas não sei qual que é Música 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 Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E quando começa a TV Verdade, eu começo até babar, enxuguei a boca, porque é a hora que o diretor escolhe de cortar a câmera pra mim. E eu gosto que isso aconteça, porque esse é um programa da vida real, é um programa verdadeiro, não é um programa feito de mentiras, com diretores mentirosos, funcionários mentirosos. Aqui nós temos a verdade, nada mais do que a verdade, né? Quero parabenizar a todos vocês que trabalham em televisão, abraçando a família mineira a partir de agora. Vocês prestaram atenção na nossa reportagem de abertura, foram imagens cuidadosamente colocadas pelo nosso diretor sobre policiais trabalhando e vocês puderam ouvir claramente a opinião das pessoas nas ruas, falando sobre a diferença do serviço da polícia civil para o da polícia militar. E vocês ouviram com clareza as pessoas falando, como essa moça, que no fundo, no fundo, eles não sabem, né? Eles dão um tiro no escuro, né? Ah, uma faz isso, outra faz outra coisa. No fundo, no fundo, a população não sabe. Aí eu falei, eu vou convidar quem sabe para explicar e convidei os nossos poderosos delegados, a cúpula do sindicato dos delegados de polícia do estado de Minas Gerais, para que conosco tirem essas dúvidas aqui, junto com o meu diretor também, que agora corta as imagens. Conosco, o presidente do sindicato dos delegados de polícia, doutor Marco Antônio de Paula Assis, tudo bem, doutor Marco? Tudo bem, Carlinhos. Obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Prazer em retornar aqui. E conosco também, doutora Miriam de Oliveira Galopo, ela que é a vice-presidente do sindicato dos delegados. Doutora Miriam, muito obrigado. Muito prazer. A senhora veio armada de novo? Hoje não. Hoje não? Não, porque historicamente há policiais delegadas e delegados que vêm aqui armada e põem a pistola na mesa mesmo. A senhora usa revólver, né? Com certeza. A senhora falou no último programa. E não é cor de rosa. E não é cor de rosa. Mas foi uma homenagem que eu fiz à senhora. Com certeza. E temos revólveres hoje que são cor de rosa, chique. Doutor Marco, polícia está na rua, o delegado está trabalhando sem parar, está investigando. Nós vamos falar de vários casos elucidados por delegados de polícia durante o nosso programa. Afinal, qual a diferença? O povo... Por que o povo não para de confundir? O que está acontecendo? Há algumas convergências históricas, né? Como nós já tínhamos posicionado anteriormente. Há mais tempo, nos locais mais distantes, o próprio município provia. O delegado de polícia era o delegado municipal. Era alguém que tinha uma delegação para trabalhar somente naquele município. E isso normalmente recaía sobre quem já tinha um contato maior com a segurança pública, que eram aquelas praças, às vezes reformadas ali do local, às vezes em atividade, que recebiam ali a incumbência de trabalhar como delegado. Era o famoso delegado calça curta. E essa confusão, principalmente, ocorre em cidades do interior, que têm uma lida com esse trato cultural. Portanto, o delegado de polícia, como bacharel em direito, concursado, com prova de títulos, fiscalizado pela OAB, é recente em Minas Gerais desde a década de 70. Mas, na maior parte do Brasil, a partir da Constituição de 1988. Portanto, é um equívoco justificável que a população comete. A senhora concorda com ele? Eu gosto bem de resumir as coisas. O doutor Marco Antônio, ele fala bem, ele fala difícil. Porque, na realidade, para mim, a sociedade reconhece mais a polícia militar. Por quê? Porque ela é visível, ela está de farda, ela está nas ruas. Então, a população não conhece bem o trabalho da polícia civil. Ela só tem contato com a polícia civil, geralmente, quando ela é testemunha de um crime, ou então, quando ela é presa, realmente, é conduzida a uma delegacia de polícia, aí ela tem contato com a polícia civil. Mas o que também não deixa de... A gente tem que falar aqui, que a polícia civil também faz o trabalho social. Quando você expede uma carteira de identidade, a própria Carteira Nacional de Habilitação, isso tudo é trabalho da polícia civil. E, às vezes, as pessoas não têm conhecimento disso. Então, só quer dizer que a população conhece bem mesmo o trabalho de um delegado quando ele precisa do delegado. É verdade. Aí que ele fica a saber. É verdade. É verdade. É fato, não é, doutor Marco Antônio? É que, na realidade, o nosso trabalho é de investigação. Então, realmente, você não pode estar nas ruas porque você dificulta a investigação. Que, na realidade, ela tem que ser uma coisa mais sigilosa, né? Imagina se todos os policiais fossem conhecidos. Como é que você ia fazer o trabalho investigativo? Não tinha como. Por isso que, geralmente, as viaturas da polícia civil, elas são descaracterizadas. Nós temos imagens de polícia civil, de delegados trabalhando. Nós temos algumas imagens também de policiais militares na rua. E aí eu pergunto para o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Para a população ganhar sempre, precisa haver uma harmonia muito grande entre essas duas polícias, né? Ah, sim. Concorda? Concordo. Boa tarde aos meus amigos da pancada, aos telespectadores. Essa harmonia entre a polícia civil e a polícia militar, ela tem que ser a primeira mão. Porque nós vamos ter duas fases distintas com um único objetivo que é apurar um crime e dar segurança à população. Então, sem esta harmonia, a coisa fica muito difícil, né? E a gente tem notado que tanto a polícia militar quanto a polícia civil, eles têm andado de mãos dadas para elucidar o crime e dar muita segurança à população, que é o que nós estamos precisando. Cidadão Weber, o senhor concorda com o doutor Ricardo que a união entre as polícias militares civil é fundamental, boa tarde? Boa tarde, Carlinho. Boa tarde ao querido público de casa, pessoal da mesa. Concordo plenamente. E vem mais uma notícia aí, né? Agora até a guarda municipal vai também lavrar a ocorrência na delegacia. O senhor acha isso bom? Bom, tem que agilizar o serviço, tem que liberar o pessoal, botar para trabalhar. E antigamente a gente via, por exemplo, uma sobrecarga na polícia civil, ficar tomando conta de preso, conduzindo preso, aquela coiserada toda, né? As escolta lá no fórum, eu via aquilo lá, eu ficava bobo de ver, colocava uma... O polícia civil já tem um efetivo pequeno, né? Polícia civil precisa de mais investimento, polícia civil merece respeito, sabe? Que o trabalho da polícia civil é um trabalho árduo, é um trabalho meticuloso, é um trabalho de muita inteligência, é um trabalho de muito quebra-cabeça para resolver, sabe? Precisaria de mais investimento. De vez em quando, quando a gente passa em umas delegacias, e a gente vê a delegacia caindo nos pedaços, o delegado dando dinheiro para comprar uma fita para a impressora, um cartucho, aquela coisa toda. A polícia civil precisa de ser mais estruturada, porque o trabalho da polícia civil é fundamental. E as pessoas conhecem mais a militar, por quê? Chama é a militar, não chama sem mil. Doutor Marco, agora o cidadão ele me fez lembrar de uma questão, o guarda municipal vai poder lavrar... O resto. O resto, a ocorrência. É, a ocorrência. Nós temos dentro da guarda municipal, doutor Marco, muitos policiais, ex-policiais e policiais militares reformados, nós temos muitos policiais militares. Sem dúvida. E há, queira ou não queira, na nossa realidade, polícia militar investigando o crime. Agora nós vamos ter também a guarda municipal investigando, fazendo o papel do trabalho do delegado de polícia? Pode isso? Isso é uma inversão perigosa, Carminha. Nós estamos sofrendo aí, toda a sociedade brasileira está sob questionamento. Me recorda que recentemente houve um questionamento aí na área médica com os farmacêuticos acerca da prescrição de medicações. Hoje nós temos aí a briga entre taxistas e Uber, como já tivemos anteriormente, entre linhas regulares de ônibus e perueiros. Entre camelôs no centro de Belo Horizonte e o comerciante estabelecido. Da mesma forma, hoje, o trabalho da polícia civil está sendo questionado. Mas nós precisamos entender que se você coloca uma condição para uma instituição e uma super condição para outra instituição, certamente quem tem uma condição mais precária vai ter dificuldades para prestar o seu trabalho. Isso não quer dizer que a polícia civil não seja eficiente, porque se não fosse assim, se não fosse uma instituição terrivelmente eficiente, nós não teríamos hoje 600 mil presos no Brasil. Nós temos 600 mil presos. A quarta maior população carcerária do mundo é brasileira. E eu desconheço qualquer processo criminal que tenha começado em qualquer fórum de justiça desse país sem a precedência de um inquérito policial. Todos, simplesmente todos, começam a partir de um inquérito policial. Se hoje nós temos 600 mil presos, em que a polícia é ineficiente? Se nós temos um déficit de vagas que chega a quase 300 mil vagas no sistema prisional, eu entendo que a ineficiência não é da polícia civil, não. Pode ser de qualquer lugar, menos da gente. Doutora Miriam, e essa questão que a gente ouve muito na rua, as pessoas me abordam e falam, Carlinhos, você tem que falar lá no programa que a PM prende e depois o delegado manda soltar. Isso é verdade ou é mito? Meia verdade. É meia verdade? É. Explica pra nós. Bom, na realidade, a polícia é uma polícia cidadã. O que quer dizer isso? Ela tem que respeitar as leis. Então tem que respeitar o que está no Código Penal e no Código de Processo Penal. E se lá diz que o crime é afiançável, o delegado tem que expedir a guia, estipular a fiança, e se ele fizer o pagamento da fiança, ele vai ser liberado. Tem que soltar. Tem que soltar. Com certeza, senão seria abuso de autoridade. Pode até não concordar, né, doutora? Mas tem que respeitar. Pessoal, quando eu recebi essa notícia que os guardas municipais vão ter esse acesso aos B.O.s, me preocupou. Eu vou dizer por quê. Eu não sou a favor dessa liberação. Eu acho que o que o Estado deveria fazer era dar muito mais condição à polícia civil para que ela pudesse praticar todos esses atos, ao invés de dar uma competência a uma polícia que não está preparada para esse tipo de coisa. Então, por que não investir muito mais no policial civil? Eu acho que seria isso. Falta. Falta. E para você ter uma ideia de quanto falta, nós estamos com um concurso em andamento para contratar mil investigadores, quando na verdade precisaríamos de cinco mil. Está com um concurso em andamento para contratar mil e tivemos do governador recentemente a informação de que eles não vão ser nomeados porque não tem recursos. Todas as contratações estão suspensas esse ano. Sem isso, eles não vão passar pela academia de polícia e nós vamos continuar amargando a falta dos mil que nos foi dado depois de muita luta, depois de muita discussão com o governo. Nós precisamos hoje de mais de mil delegados, de contratar mais de mil novos delegados, porque nós temos hoje menos de mil. E o nosso quadro completo seria de 1987 e o senhor governador, pelas contingências que, segundo ele herdou de governos passados, não pode atender a população naquilo que a população necessita. Nós não estamos querendo polícia, senhor governador, para levar para a nossa casa, não. Não é para cuidar do nosso jardim, não é para dirigir nossos veículos para nossas esposas, não, senhor. Isso é para cuidar da população mineira, é para fazer o processamento das infrações penais, para investigar os casos que estão aí se amontoando e dar uma resposta do jeito que a população mineira merece e precisa. Não é uma questão de vaidade pessoal ou institucional, não. Ontem o senhor colocou aí, contratou mais oficiais para a Polícia Militar, que já tem em quadro de cerca de 43 mil homens. E a Polícia Civil, que tem menos de 10 mil homens, continua amargando o déficit de pessoal. Doutora Miriam, esses mil delegados que estão faltando, o doutor Marco falou que faltam mil delegados. Não, dá certo, delegados também. Uma coisa é o concurso de investigador, dizer que o déficit de delegados é de mil, precisaria de mais mil delegados. Se está precisando de mil delegados, mais mil, é porque tem serviço para mais mil delegados. Agora, a Polícia Civil não pode parar. Quem que está fazendo esse serviço, desses mil que não existem? É verdade, infelizmente, muitos municípios aí não são provisos de delegacia de polícias, ou se tem a delegacia, não tem o delegado. Então, o delegado, na realidade, tem que responder pela circunscrição dele e outros 3, 4, né? Com ampliação de competência, e é bom que se diga, não ganha para isso, né? Ele pode, ele pode, por exemplo, eu quando, quando entrei... Não, mas peraí, peraí. Um delegado de polícia que atua numa comarca de 3, 4, 5 municípios, ele não ganha um extra para atuar nos casos das outras cidades? Não. Pera só um minutinho, porque eu sou, peraí que agora, você desculpa a idade. O promotor de justiça, no Ministério Público, quando ele vai atuar na questão eleitoral, como promotor eleitoral, ele ganha um a mais. Se ele vai atuar em outra cidade comarca, ele ganha um a mais. O delegado não tem isso? O juiz também. Não, o juiz não precisa nem falar, né? Contor do respeito. Dá a taverna, contor do respeito, também vai lá. Mas o juiz tem, o promotor tem, o delegado não tem? Na realidade, o delegado das carreiras jurídicas de Estado é o que menos ganha, né? E ele não tem aqueles auxílios, né? Que a maioria das carreiras jurídicas tem. E realmente ele não recebe por ampliação de competência. Apesar de estar na nossa lei orgânica. Que absurdo. Então, quando o ministro do Supremo, o Tribunal Federal vota lá, salarião dele lá. Aí já vem correndo todo mundo, né? Vem todos os juízes do Brasil inteiro e pede a equiparação. Todos os juízes, desembargadores do Brasil inteiro. O delegado não entra nessa, não? Junto com os promotores de justiça? Entra não, Carlinhos. Não tem esse aumento imediato? Não. E quando nós tomávamos conta dos presos, por exemplo, nós não tínhamos nenhum jetom por ser diretores de cadeia, não. Só tínhamos a responsabilidade. Só os ônus. Os bônus da função, não. Isso aí, a Polícia Civil amarga esse abandono histórico dos governos. Para você ter uma ideia, a nossa lei orgânica, que a doutora Miriam falou, que traz aí algumas verbas indenizatórias para o policial que se excede no trabalho e nós nos excedemos sempre, né? Excedemos em carga trabalhista, não, vamos dizer assim, na energia do trabalho. Mas, nesse caso, a nossa lei orgânica, que é de 2013, até hoje está aguardando regulamentação. Atenção, senhor chefe da polícia, atenção, senhor governador do Estado, senhor secretário de Defesa Social, a Polícia Civil pede socorro. E quando a Polícia Civil pede socorro, significa que as famílias dos senhores estão desassistidas lá na ponta. Eu fiquei impressionado que a autoridade, o delegado da polícia é uma autoridade da cidade e não tem essa questão. E aí eu vejo um advogado famoso, um jurista famoso como o doutor Ricardo, que aí vai lá nos tribunais lá do trabalho. Outro dia ele estava com o caso do manobrista de um restaurante, né? Olha o caso que ele defendeu. O cara é manobrista do restaurante, cidadão. Cuidava dos carros lá, lavava carro, manobrava carro. Aí pediram para ele entregar um refrigerante numa mesa. Ele entrou na justiça pedindo um adicional de serviço de garçom e o doutor Ricardo vai para a justiça com uma questão dessa, doutor Ricardo. Olha, Carlinhos, eu teria muito carinho em advogar para os delegados de polícia que não recebem essa hora extraordinária. O senhor está pedindo um pleito para o doutor Marco? Não, claro que não. Eu estou pedindo, estou pedindo não. Eu estou clamando por justiça, porque é justo. Quem trabalha além do horário tem que receber. Ou eu estou errado? Tá certo. Então tem que receber. Então eu estou clamando aqui é por uma questão de justiça. Justiça. Eu tive oportunidade, tenho oportunidade. Eu acompanho há muitos anos, eu tenho muitos clientes que estão na polícia civil, que cuja carga horária é um absurdo, porque eles começam a trabalhar num caso e se adentrar o dia e a noite e a madrugada, eles vão estar ali sempre na frente. E o que ganha-se com isso? Cumprir meta também. Justamente. E vou testemunhar para o senhor nos meus 30 anos de repórter policial. Acompanhei grandes delegados de polícia desse estado. Cobri muitos sequestros na minha vida. Os delegados do DOS que faziam sequestro não dormiam. Varava é duas, três noites em campana, investigação e grama o telefone. Dois, três dias. Não estou falando uma noite, não. Dois, três, até desmaiar de cansaço. Quero parabenizar também, daqui a pouco nós vamos falar, a equipe da delegacia de desaparecidos. Eu não me recordo o nome agora do delegado que chefiou, que graças a Deus encontrou o nosso colega jornalista, não me engano é o doutor Tiago Saraiva que comandou. E eles ficaram três dias acordados, enquanto não acharam o menino, enquanto não acharam o jornalista. Ah, delegado desapareceu, não faz nada, delegado não vai ficar esperando o telefone. Esperar telefonema? O povo fica, eles passam a ser parte das famílias, vivem o sentimento e a dor daquele membro ausente e se incorporam, e não dormem, cidadão. É verdade, Carline. E você tocou num assunto aí que me remeteu a um bom tempo. Você falou do DOSP, né? E infelizmente agora a gente tem que falar da DOSP, que é divisão, não é órgão mais. Ah, desculpa, eu falo do DOSP porque era departamento. É época boa, é época boa. Aí eu vejo o seguinte, quando a polícia civil tem um órgão que funciona, todo mundo tem que se curvar o DOSP. Pessoal do DOSP, eu vou falar do DOSP também, que eu quero é isso. Quando o pessoal do DOSP trabalha, trabalha, o resultado vem. Além de falar de transforma, granhada. E agora o tempo desse primeiro bloco está terminando, eu quero falar uma questão para o senhor, porque eu não sei se o senhor sabe. O O DOSP, da década de 90, que foi uma época que os sequestros tomaram conta do Brasil, é até hoje, na história das polícias do Brasil, das polícias civis do Brasil, o único departamento que resolveu 100% dos casos de sequestro. Graças aos delegados que lá estavam orientando e conduzindo as suas equipes. 100% dos casos foram esclarecidos. O único departamento de todas as polícias do Brasil, hein? Estou falando aqui da região tal, o Brasil inteiro. Então, nossa homenagem aos delegados de polícia. Daqui a pouco eu tenho informações para vocês sobre o jornalista que foi encontrado. Se tiver a foto dele, o jornalista que trabalha hoje na TV Record, trabalhou na TV Globo, ele é repórter, ficou desaparecido, trabalhou na Rede Minas também, graças a Deus, já está com a família, graças a Deus. E está bem. Até já. O trabalho da polícia civil para a polícia militar? Nossa. A civil manda no estado, a militar manda só no município? A militar fica na rua patrulhando e a civil só fica na delegacia. Eu fico ouvindo assim que a polícia militar, ela, como assim, ela protege muito mais do que a polícia civil. Porque a polícia civil mais, ela vai mais pela lei de criminais, como roubo, entendeu? E a polícia civil não, ela persegue, entende isso? Ela persegue e prende. Não acerta a referência, mas não sei qual que é ela. É, creio que a polícia civil é mais para a área de infesticação e a polícia militar se trabalha mais, assim, nas ruas. Fica mais nas ruas. Não sei não. Não? Eu não tenho muita, não sei muita palavra sobre a polícia. De investigativa e a outra é de repressão. É, mas qual que é o qual? O civil é investigativa, né? E a militar? O militar, ela é, na verdade, não é repressiva, não. Ela é, mas é para evitar, tá? E agir, né? Esse é o TV Verdade ao vivo para toda Minas Gerais. Muito obrigado às cidades todas que estão conosco. E o assunto está na rua. O povo faz uma confusão desgramada. Qual a diferença da PM para a polícia civil? O delegacia de polícia civil é a mesma coisa que um quartel? E o coronel foi a mesma coisa que o delegado de polícia? É uma confusão desgaramada. Vocês estão com imagens na tela de polícia militar em ação? Vocês estão com imagens de policiais civis em ação? Daqui a pouco nós vamos falar de promotor também, porque agora tem promotor que investiga, faz tudo e acha que é delegado de polícia. Será que é? Quem pode responder isso? É só o doutor Marco Antônio de Paula. Eu falei que é presidente do sindicato dos delegados de polícia de Minas Gerais. Doutor Marco, o senhor viu o povo falando? Prestou atenção? Prestou atenção. Tem uns que sabem, mas tem umas barbaridades danadas também, né? É. O grande problema do Estado é aquilo que a gente já dizia, não coloca a bula na caixa de remédios. Então ninguém sabe para que serve coisa alguma, né? Mas as nossas polícias, elas trabalham num sistema de prevenção, por isso é que se contrata tanta gente para prevenção, mais de 40 mil homens no Estado estão ligados à prevenção, porque eles precisam estar lá na ponta, eles precisam garantir que a população transite livremente pelos espaços públicos, eles existem para garantir o espaço público para o cidadão, essa é a função nobilíssima da Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma das melhores do Brasil, sem dúvida alguma. Mas a outra parte, quando falha essa prevenção, quando ela não dá conta de garantir esse espaço público, a ordem pública, a paz pública, aí se acontece alguma coisa que está prevista no Código Penal como crime, compete à polícia civil ir investigar, recolher toda a verdade possível a partir daquele fato, para colocar diante do juízo o fato que ele vai levar a processo e eventualmente colocar alguém na cadeia, se for o caso. Mas, se a polícia civil não estiver lá para investigar, vai haver um problema muito sério, porque a nossa Constituição delimita poderes. O poder investigativo do Estado atribui a determinada pessoa, não é qualquer um que pode se chegar lá e se meter àquilo que Roberto Campos chamava de detetivismo. Não é, nós não vivemos num país detetivista, não. Aqui nós temos, cada um, o médico faz a estrutura, o farmacêutico mistura lá os pozinhos para vender o remédio, o delegado de polícia faz a investigação, a polícia militar faz a prevenção, o promotor oferece a denúncia, ele não tem que investigar, não é da competência dele na Constituição, e o juiz julga de acordo com a verdade que foi recolhida. E o Carlinha apresenta o programa TV Verdade para explicar tudo explicadinho para vocês, vocês não ficarem na dúvida. Mas eu quero parabenizar o senhor e também a doutora Mira por essa campanha que vocês estão há meses aí, a campanha que faz um delegado, né? É sensacional, as cartilhas estão sendo distribuídas. Vocês têm maestras? Cara, essa moça bonita, essa delegada, doutora Mira, entendeu? Tem moço bonito também, cara. Tem moço bonito também, esse delegado. Eu achei que o senhor que ia tirar foto na campanha. Não, nós temos pessoas mais bonitas do que eu, é um ator, e até mais bonito do que eu esse ator, mas nem tanto, né? Vou contar uma fofoca. Ele é competente para se exibir, eu sou competente para trabalhar. A campanha está maravilhosa, tem o comercial de TV também. E o senhor acredita que eu encontrei esse moço outro dia no Minascentro? No Minascentro. Eu olhei para ele, olhei para ele, doutora Mira, olhei para o moço assim, o moço do cartaz. Eu olhei para ele, olhou para mim, olhei para ele, olhei para mim. Ele falou assim para mim, você me conhece, né? Eu falei, já te vi em algum lugar. Ele falou, eu sou delegado. Falei, ô doutor, tá bom, boa noite. Falei, nada, rapaz, você mostrou o cartaz outro dia, eu que tirei a foto do cartaz. Olha, que mundo pequeno. Doutora, e esse escudão aí? Esse distintivo, que hoje em dia você passa ali na Praça Sete e vende esse distintivão aí, escrito tudo, né? Tem distintivão de pastor, de padre, de jornalista. Tem gente que usa de repórter, só repórter. Tem distintivão. De advogado, de oficial de justiça. O delegado tem a autoridade para usar esse distintivo. É, infelizmente, né, isso é vendido indiscriminadamente e deveria haver, realmente, um maior controle sobre isso, né? Porque a gente vê a bandidagem, na realidade, usando, às vezes, uma camisa da Polícia Civil ou a mesma farda da Polícia Militar e para cometer crime. Sim, com certeza. É contravenção. E vende que nem água, né? Vem, infelizmente. Ah, vem, Mário. O cidadão é, ele tem uma camisa escrito Delegado de Polícia Civil. Ele poderia ser autuado, né? Mas ele ganhou de um delegado. Aí pode, né? Ele ganha de lembrança. Na realidade, o cidadão devia ser delegado de polícia. Por quê? Porque ele está me provocando desde a hora que eu cheguei aqui hoje. Está me provocando por quê? Ah, que é isso. É porque eu estou pedindo ela em namoro, ela não... Meu Deus, já que enquanto fica o namoro da TV, eu quero mandar um abraço para o Wilson Filho, que é lá de Lagoa da Prata, diz que a cidade está parada assistindo, ele está mandando um abraço também para os delegados de Minas Gerais. Nosso abraço para o Helder Carvalho, lá do bairro Tirol, para a Carla Neves, estudante de jornalismo, para todo o pessoal do departamento jurídico, do sindicato, dos delegados. Que estão ligadaços no programa, junto com todos os funcionários aí, que fazem com que o sindicato faça um trabalho sério em toda Minas Gerais. Jornalista Robson Abreu também recebe o nosso abraço, ele que gosta de comer um pão de queijo, né? O Robson gosta de comer pão de queijo. Mas quem não gosta? Eu gostaria agora de botar a imagem do jornalista que foi encontrado. É um caso que mexeu com toda Minas Gerais e é um caso também que mostrou a forma força das redes sociais, doutora Miriam, porque nós tivemos aí milhares de compartilhamentos da foto. O delegado estava no caso, falou até que era muito importante essa divulgação da imagem dele. Hoje ele é repórter da TV Record e graças a Deus o Renato foi encontrado com saúde. Ele está passando por um momento difícil, com a depressão. Todos nós passando e temos, tratando, fica tudo bem. Graças a Deus que ele foi encontrado. Que coisa boa, né? A rede social ser usada como ela deve ser usada, para o bem, né? E eu quero também destacar o trabalho do delegado de polícia que ninguém vê, mas que passou três noites em claro comandando as equipes que graças a Deus localizaram o menino. Isso é muito gratificante, né? Isso é o trabalho da Polícia Civil e realmente isso é gratificante. É por isso que a gente continua aqui. E é um trabalho que ninguém vê, né, doutor Mar? Pois é, e em Belo Horizonte nós temos a felicidade de ter uma delegacia de pessoas desaparecidas com um índice de assertivas muito bom, muito próximo daquele lá do DOS, com os sequestros, viu? Nós temos hoje um departamento aí de proteção à família, que entre eles tem a delegacia de pessoas desaparecidas, que tem cuidado com muito carinho das nossas pessoas hipossuficientes, vitimadas em relações domésticas, as pessoas que realmente precisam de polícia. Porque quem precisa de polícia, gente, não são os grandes bandidos, não são as pessoas ricas, não. É a população mineira mais pobrezinha que não tem condições de colocar lá uma concertina em cima do muro, não tem condições de colocar câmaras de monitoramento, não tem condição de colocar cerca elétrica e uma... Não tem segurança paga pelo Estado, segurança particular, não é? Exatamente, portanto, essa população é que é o público alvo das delegacias de polícia que precisam ter as portas abertas e efetivamente tem as portas abertas nas delegacias. A delegacia de polícia está sempre empenhada, delegacia lá da sua área, com poucos recursos, com quase a míngua de tudo, sem condições efetivas de trabalho para todo mundo, mas está ali diuturnamente, quebrando pedra, fazendo o que pode para atender a população mineira. Eu quero mandar um abraço para o doutor delegado Tiago Saraiva, que comandou a sua equipe e nos trouxe essa boa notícia de reencontrar o Renato Soares. Parabéns, doutor Tiago Saraiva, toda a sua equipe estenda o nosso abraço. Quero dizer também para vocês que a irmã do Renato, a irmã do jornalista Cássia Soares, deu uma entrevista agradecendo a todos o empenho e a mobilização. Eu quero ouvir a irmã dele, por favor. Eu queria agradecer a todos, em especial a Polícia Civil, ao DOSP, à Delegacia de Desaparecidos, por todo o empenho, às mídias, rede social, aos amigos do Facebook, foram mais de 4 mil compartilhamentos e graças a Deus a gente encontrou meu irmão, ele já está em casa e ele está bem, descansando nesse momento e assim, minha eterna gratidão a todo mundo. Muito obrigada. Que legal, que legal, que legal. E doutora Miriam, ela agradecendo a Polícia Civil e ao delegado, né? Isso nos deixa muito, muito, muito felizes, né? Porque foi um trabalho árduo, mas eficiente, competente. E eu queria também fazer uma homenagem à doutora Cristina Coelho, que ficou anos à frente, né, da Delegacia de Desaparecidos e que fez também, que fazia também um serviço excelente. Merece todo o nosso respeito e quem se lembra da Delegacia de Desaparecidos, sempre lembra dela, porque ela deixou registrado lá o trabalho. Eu quero dar um recadinho para vocês, vocês que me perguntam sempre, Karine, onde a gente encontra coisa boa e barata para comprar? Então, com muita tranquilidade, com muita calma, eu quero pedir a atenção de vocês. Móveis continua o maior sucesso, o grande feirão anual da Self Shop. Tá lá no depósito da Avenida das Américas 869, no bairro Kennedy. Aí você me pergunta, o que tem? Tem móveis, gente. Tem móveis, tem cozinhas para vocês. Eletros, colchões, tudo o que vocês querem, celulares e muito, muito mais. Tudo escandalosamente barato. Veja só, vou dar alguns exemplos para vocês. Cama box, casal, ortopédica de R$ 499,00 por apenas R$ 299,00. Mas guarda-roupa com três portas de correr e seis gavetas de R$ 799,00 por apenas, sabe quanto? Sabe quanto, gente? Apenas R$ 399,00. São preços que você nunca viu. Liquidificador Faete de R$ 69,00 por apenas R$ 39,00. Gente, só isso mesmo. Não estou mentindo, não. R$ 39,00. Vá rápido, porque tem muitas, muitas outras ofertas sensacionais esperando por você. E esse não dá para perder. Grande Feirão Anual Selfie Shop. Anote o endereço. Avenida das Américas, 869, bairro Kennedy. Aí é bom, né? Quando a gente encontra um lugar que a gente pode comprar barato. O que é isso aqui? Aqui? Aqui é o instrumento de trabalho. O senhor está com o Código Paunal na frente das autoridades policiais? Mas é claro, eu ainda vou lutar, lutarei sempre pela introdução da maior lei que esse país pode ver. Não, não, não. Doutora Miriam... A lei do Código Paunal. Doutora Miriam, o cidadão Éder defende a violência, ele não defende o Código Penal, ele defende o Código Paunal na vagabundagem. O que a senhora pensa disso? Bom, primeiro deixa eu me restabelecer aqui, que agora eu fiquei surto. Absurdo, senhor. Me restabelecer. Ai, é... Bom, a Polícia Civil é uma polícia... E a militar também. Eles têm investido muito em cursos de direitos humanos. É uma polícia cidadã. Ela respeita as leis. Então, a gente vai ter uma certa divergência aqui, cidadão. Não, não vamos ter nenhuma não, doutora. Ah, porque o negócio é assim, gente, a polícia não cumpre a lei? Eu estou querendo fazer uma lei mais forte, mais dura, até que diminua o trabalho do delegado. Porque essa lei vagabunda que está aí, que o delegado nem acabou de lavar o alto. O doutor Ricardo, ele está dizendo que se der porrada no vagabundo vai diminuir o trabalho da polícia. Olha, se ele prestou atenção nas palavras da doutora Miriam, ela fez questão de dizer que é uma polícia humana, uma polícia que respeita os direitos humanos. O negócio de código paunal para policiais que brilham, não cabe. O policial, ele segue o que a lei determina. Então, se a lei for a lei paunal... Nós não temos outra saída a não ser seguir o que está determinado pelas leis. Então, eu estou querendo que a lei fique uma lei dura, uma lei resguia, uma lei que seja introduzida nesse país de forma tal. Uma lei que gosta de dar tiro na cara de ser humano. Vagabundo pode. Eu estou marcando. Vagabundo pode. É frouxo hoje? O código penal é frouxo? Mas, o que nós temos hoje que relativiza tudo isso é o nosso modelo de execução penal. O modelo progressivo de execução da pena, somado com o nosso sistema prisional arcaico, sem recursos, acaba criando uma escola de crime ao invés de um local de ressocialização das pessoas. Portanto, o que nós precisamos não é de um novo código penal, nem de mais penas, nem de penas melhores. Nós precisamos é de ter condições efetivas do cumprimento da pena, para que as pessoas possam se ressocializar. Pois é, doutor. Mas o seguinte, enquanto cidadão... Cidadão, é cumprimento da pena com dignidade. Eu posso conversar com o doutor Marco Antônio? É o que nós queremos. É o que nós queremos. É o que nós queremos. Dignidade. O que eu vejo é o seguinte. Tem determinadas pessoas, não vou nem chamar de pessoa não, tem determinados excrementos que eles conseguem entrar na cadeia três vezes por dia, porque a lei não coloca ele lá dentro da cadeia. Então, para tudo. Então, é isso que nós precisamos. Então, para tudo. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu vou dar dois. Tem duas reportagens que causaram muita repercussão no Jornal da Alterosa hoje. Uma, o assassino da garotinha de quatro aninhos lá de Leopoldino. Ele, com exclusividade para a nossa Câmara, admitiu para a nossa equipe. E matou mesmo, na boa, papai. Eu queria rever essa reportagem para análise dos delegados aqui presentes. E outra, eu queria retomar um vagabundo que falou ontem no programa aqui, dizendo que quer ser promovido no mundo do crime, que não está nem aí para ressocialização, para recuperação. Ele quer meter os ferros mesmo, traficar, roubar, explodir banco. Primeiro, vocês podem repetir, para análise dos nossos delegados, o Leopoldina, o assassino, o monstro de Leopoldina, que matou a garotinha. Matou e estuprou antes. Uma menininha de quatro anos. O homem confessou o assassinato com exclusividade à nossa equipe. Tinha um churrasco lá na casa do meu irmão, tudo isso era uma festa lá. Aí ela foi para lá também. Aí ficou bebendo, bebendo, entendeu? Bebendo cerveja. Depois ela falou assim, me leva lá em casa. Peguei, levei lá na casa dela. Por que você voltou? Para me chamar de novo, só que ela estava dormindo. Aí a filha dela veio. Você entrou na casa? Pai de um menino de quase um mês, José Carlos não soube explicar a maldade que admite ter feito com uma menina de quatro anos. Inocente, a criança acompanhou o conhecido da mãe para a morte. Ele prestou depoimento e contou detalhes de como agrediu, estuprou e violentou a garotinha. O suspeito está com a prisão temporária decretada por 30 dias. Nesse prazo, o inquérito vai ser concluído. O delegado regional de Leopoldina agradeceu o apoio da comunidade. Você mesmo presenciou, chegando, você estava na delegacia, a informação que ele estaria em tal lugar. De pronto, é organizarmos equipes e irmos aos locais. Então a população realmente está de paradeia e a Polícia Civil agradece de pronto. Eu me arrependo. Eu vou pagar os crimes que eu fiz. Só me restam estas versos. Só me restam estas versos. E é por isso que eu pergunto agora ao cidadão Éder. Ele está arrependido, cidadão. Ele merece ser ressocializado. Daremos a ele novas vestes? Daremos novas vestes, Carline. Aí é que eu falo. Se dependesse de mim, canalha, vagabundo, estuprador dos quintos dos infernos, representante do capeta aqui na terra. Você não devia ter vindo pra cá, não. Você teria que ficar continuando ardendo no fogo do inferno. Mas vá que você veio pra cá, vagabundo. Se eu te pego, cara, eu vou te moer. Eu acabo com a sua raça. Canalha, vagabundo. Você só faz isso porque tem vagabundo de deputado e senador que não faz lei pra te colocar na cadeia. Canalha dos quintos dos infernos. Agora vem você falar que está repetido. Canalha. Nós estamos com delegados aqui. Respeita as autoridades. Eu estou falando pra aquele canalha que está ali, metida bonzinho. Mas tem delegado que perseguiu, identificou e prendeu ele. Pena que o delegado não matou esse desgraçado. Como é que é? Pena que o delegado não matou esse desgraçado. Você está falando bobagem, né, meu irmão? A cocheira de metralhadora, revólver e paulada, vagabundo dos quintos do inferno, devolve a vida da garota. Cretino, maldito. Doutor Marcos. A indignação dele é bem sustentável. Psiquiátrica. Não, eu acredito que a sociedade... Não, eu acredito que a sociedade... Eu gostei. A quantidade... Pena psiquiátrica, vagabundo. A quantidade de pessoas nesse estado hoje que querem uma punição mais dura pra esse caso é muito grande. Eu que eu revolta. De psiquiátrico é uma pessoa certamente comprometida na sua percepção da realidade, Carlinho. E a polícia civil agiu muito bem, prendeu, vai promover o devido processo legal pra essa pessoa. Ele tem que prestar contas e a justiça não é aos homens. Doutora Miriam... O delegado de polícia não é justiceiro. É alguém que trabalha para a legalidade. Vou perguntar pra uma mulher, então, o delegado, doutora Miriam, o delegado... Pela ordem, pela ordem. Deixa eu aprender esse cacetete aqui. Deixa eu aprender... Apreender não, não, não. Não, não, não. Não, está acabando meus ouvidos aqui, pelo amor de Deus. Nossa, apreende mesmo e se eu dou 100 pontos, eu vou deter o elemento. Nossa bancada linda, maravilhosa. Até esqueci, é tanta paulada que até esqueci. Só me restam essas vestes, então eu pergunto para a senhora. Que é mulher. O delegado trabalhou dias pra identificar e prender esse vagabundo. Contou com a colaboração da polícia. Da população. Da população, dos moradores. Prendeu. Aí vem o Éder defender essas questões. A senhora comunga com esse pensamento do cidadão Éder? A senhora acha que o delegado tinha que ter metido é bala nele lá no meio do mato a hora que prendeu? Veja bem, essa situação revolta qualquer ser humano. Não é para o seu mulher, não é para o seu policial. Realmente, esse cidadão deve ser privado, deve estar privado das faculdades mentais. Porque uma pessoa, para fazer um crime monstruoso desse, realmente ele deve ter algum desequilíbrio, né? Doutora Miri, deixa ela responder minha pergunta. Agora, todo cidadão tem direito ao devido processo legal. Inclusive o cidadão Éder com esse pau na mão. Mas de qualquer forma está prendido, pronto. A buja autoridade está prendida e pronto. Não, meu pau vai ficar aqui, você vai levar meu pau. A ideia é dela. Não, agora é o seguinte, Carline. Deixa ela concluir. Pode. Eu pensei que ela tivesse concluído. Ela falou que ia levar meu pau. O seu não, o cacetete. Isso aqui é o pau não. Na realidade, é o seguinte, a nossa campanha diz que o delegado de polícia é o primeiro garantidor de direitos. E como tal, deve ser feito, né? Na realidade, ele vai ser levado ao juiz, ao promotor de justiça, que com certeza vai denunciar esse caso. O juiz vai condenar esse tipo de julgamento público, porque nós vamos perder as regras da civilidade. O delegado de polícia existe exatamente para garantir que o ser humano civil vai continuar sendo um ser civilizado, que tem o devido processo legal, que a pessoa não vai ser julgada pelo clamor público. Porque o clamor público ali é no sentido de linchar, de acabar com essa pessoa. A polícia civil está lá para garantir que essa pessoa vai ser preservada para um julgamento justo e vai sofrer a pena que o nosso sistema legal determina para ele. Eu fico muito triste, porque eu viajo esse mundão de Deus e nos lugares onde os índices de criminalidade são os menores, não tem um policial na rua. E ontem, eu estava palestrando mais uma vez na academia de polícia militar e me recordo de uma frase que lá falei, doutor, que me entristece demais. Porque o povo falou, tem que pôr mais polícia na rua, tem que pôr mais PM na rua, pôr mais PM. Transformaram a vagabundagem, a falta de educação e a pobreza, a miséria do Brasil, transformaram os PMs em babás. Porque pensem vocês, para que tem que ter o PM na rua enquanto toca o telefone do Dr. Ricardo? Para que tem que ter o PM na rua? Tem que ter o PM para tomar conta do cara, para que o cara não cometa um crime. Então, olha onde nós chegamos. É proibido roubar, é proibido furtar, é proibido estuprar. É proibido fazer justiça com as próprias mãos do cidadão. Então, ninguém tem que fazer isso, porque isso é proibido. Isso, cada cidadão tem que saber isso. Não, hoje nós temos que ter um policial na rua para ficar olhando para não deixar ninguém roubar. É a inversão total de tudo. Isso aqui está tudo errado. Mas é 500 anos atrás, vieram só as putas assassinos e traficantes para cá colonizar isso. E nós estamos nessa até hoje. Nós só temos bandido na rua. E infelizmente, eu quero a reportagem agora. O Dr. Marco vai ver com carinho, que ele é um defensor da lei, a fala do vagabundo profissional traficante, que falou que vai viver sim, e que vai tirar umas férias na cadeia, comer do bom e do melhor. Vamos ouvir, não dá para explicar. Fala, meu querido representante do demo. Tem vontade de sair da vida do crime? Eu não, mano. Só quero evoluir, tá ligado? Você quer evoluir na vida do crime? Só quero evoluir. Pretendo chegar em 15 homicídios, meter uns bancos, chegar daquele naipe. Eu não desisto da vida mais não. Eu já entrei, não vou sair, mano. Confesso, traficante. Mas a droga que eles pegaram comigo não é de eu vender. As drogas que eles pegaram comigo é de eu usar, hein? Porque, na verdade, eles pegaram comigo umas 15 gramas de bagulho. Vou vender 15 gramas de bagulho. Eu pego meio quilo, dois quilos, eu vou para os bia, fico lá seis meses, como de graça, bebo de graça, tranquilo, no suave, volto, volto do mesmo jeito. Pior ainda se bobear. E aí, doutor Marcos, surpreende um elemento desse. Ele vai progredir. Ele falou que quer bater 15 homicídios, quer meter banco. Tem recuperação? Esse cidadão é, vamos dizer, a personificação da falta de perspectiva que um Estado pobre e miserável coloca à disposição da sua população. Que perspectiva de vida que ele tem? Qual o grau de instrução que essa pessoa teve? Que formação familiar? Provavelmente vem de uma família desagregada, vem de uma condição de vida miserável. Ele fala ali em 15 gramas de bagulho, em vender meio quilo, um quilo. O que é um quilo, meio quilo? A polícia faz apreensão todos os dias aí de toneladas de maconha. O que perdeu 50 quilos lá na aglomerada certa. Exatamente. Então, o que ele está falando ali de meio quilo, de um quilo? Quem vai ser ele na ordem do dia para o crime organizado? O crime organizado tem colarinhos brancos. O crime organizado, meu filho, vive melhor do que você. Tem delação premiada. Você não tem. Você vai para a cadeia. Você é pobre. O problema do pobre no crime é achar que com o crime ele vai ficar rico. E não fica. Ele vai ser tão pobre quanto se ele estivesse trabalhando no serviço regular. Porque a forma de ficar rica nesse país hoje é a loteria. Pobre no crime enriquece. Enriquece o serviço funerário, doutor Ricardo. Enriquece. Enriquece? Infelizmente, né, Carlinhos? Mas eu nunca me senti tão confortado como estou hoje neste programa ouvindo os dois ilustres delegados que são homens da lei, são homens que... São mulheres da lei. E mulher calma. E mulher calma. São os representantes de uma classe sofrida, mas que realmente tem, defendem aquilo, aquelas teses que eu defendo aqui há anos. Quanto ao ataque, eu achei fantástico, ataque psiquiátrico do meu ilustre cidadão, parece que até hoje ele não aprendeu que polícia não foi feita para matar, polícia foi feita para proteger vidas. E com a fala dos nossos ilustres delegados hoje, fez crescer mais ainda a vantagem de se operar de braços dados com a lei. Faltou uma vírgula na sua fala aí, doutor Ricardo. Faltou uma vírgula? Faltou. Qual? Ele devia ter falado assim, para proteger vidas, vírgula, das pessoas de bem. Ponto. É isso aí. Eu vou pôr mais uma vírgula. Já coloquei... Parece que você não ouviu muito bem. Travessão na outra linha, parágrafo. Preste atenção. Eu vou colocar três vírgulas. Olha, este cidadão da criança aí que todos nós... Isso não é cidadão, isso é um verme vagabundo. Você viu bem o que os nossos ilustres delegados disseram? A polícia está lá para proteger também o linchamento. Então, protege-se todos os tipos de vida. Não só a sua vírgula. No Twitter, no Twitter, as pessoas respeitam os delegados, todos respeitando, principalmente o Ryan, principalmente a doutora que está surda, com esse pau na orelha dela toda hora, e respeita a opinião dos senhores delegados. Mas, concordo com o cidadão Éder, que um ser humano desse não merece. Tem gente aqui defendendo pena de morte, cadeia perpétua para eles. O senhor é favorável a ter pena de cadeia, prisão perpétua? Não, não acredito que ela tenha alguma utilidade para a sociedade. Pelo seguinte, você coloca uma pessoa presa pelo resto da vida numa jaula, isso vai servir em que para a sociedade? Para o fabricante de grade. Ah, para o fabricante de grade. Ok. Mas nós precisamos pensar que tem o fabricante de grade e também tem o fabricante de ceguetas. Também. Vai vender serrinha demais. Vai vender muita serrinha. Concordo com o doutor Marco Antônio, por isso que você se favorava a pena de morte. A doutora Amira concorda com prisão perpétua? Não, na realidade não. Nem com pena de morte. Porque a justiça é feita de homens e homens são falhos. E a justiça é muito falha nesse país. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu posso perguntar qualquer coisa? Qualquer coisa. Depende. Qualquer coisa. Não existe assunto tabu. Depende, depende, né? Não existe assunto tabu. A sociedade tem que estar madura, suficiente para discutir qualquer coisa. Mas é sobre a atitude de um delegado de polícia. Manda. A Ágatha pergunta aqui. Doutor Marco. É verdade... Olha, eu estou perguntando, mas é a Ágatha, eu só estou lendo, tá, gente? O senhor me perdoe. Perfeitamente. É verdade que quando prendem estupradores, os senhores colocam numa cela onde eles são estuprados? Não, Ágatha. Não é verdade isso. Aliás, inclusive, hoje é bom que se saiba, a custódia de presos não é mais da Polícia Civil. Somente em alguns poucos municípios do Estado ainda estão com a Polícia Civil. Na verdade, quando nós prendíamos estupradores e tínhamos a custódia de presos, nós tínhamos um xadrez, nós tínhamos uma cela especial chamada de seguro, que era onde a gente colocava todas as pessoas acusadas do cometimento de crimes sexuais, crimes contra a liberdade sexual. Porque se botassem numa cela comum... O código da cadeia é muito severo. Se colocarmos eles junto com os traficantes, junto com os assaltantes, com certeza eles não amanhecem o dia seguinte. Portanto, essas pessoas, quando entram para a cadeia, estão sob a proteção do Estado. E o Estado garante a integridade da vida delas para que elas respondam à justiça pelo crime que cometeram. Então tá certo, né? Criminoso também tem código de honra, viu? Até criminoso tem código de honra, né? Então o senhor concorda com o doutor Marco, ainda bem que eles separam, né? Porque senão o coitadinho ia sofrer. Posso falar o que o meu coração tá mandando falar e a boca fala que o coração está cheio? O quê? Eu sempre falo aqui que esse tipo de excremento que apareceu ali, aquele maldito ali, ele não é doido não. Se ele fosse doido, ele não fugiria, ele não esconderia, ele não sairia da cena do crime, ele ficaria lá pastando. Agora, quem faz esse tipo de crime aí, comete esse tipo de crime aí, comete crime contra a lei dos homens, a lei de Deus e principalmente a lei da carceragem. Se eu sou delegado de polícia nessa hora, sabe o que eu faria? Abriria a porta da cela mais perigosa e fala assim, amigos, ao duzentão aí, ó, cuida dele pra nós e fecharia a porta e sairia de perto. Mas você abriria... Deixa eu ouvir a doutora Miriam, que ela regalou oito desse tamanho. É. O cidadão tá tão raivoso hoje, o que aconteceu? Eu acho que ele não tomou. Você tá com problema, cidadão? Tô. Quando eu vejo um excremento desse aí, com essa fuça na televisão aí, querendo se justificar e gastando ainda tempo pra escoltar o maldito desse aí, vai comer arroz e feijão com minhas custas. Ah, não, eu fico revoltado. Tem que mudar a lei desse país. Cidadão, revolta qualquer pessoa. Não é porque é mulher, não é porque é policial, revolta qualquer pessoa. Mas, vou te dizer uma coisa, cidadão de bem também é preso. Como que você faz um tratamento pra um e um tratamento pra outro? Difícil. Difícil. A lei é pra ser cumprida e ela é igual para todos. Quer saber um exemplo bom? Teve um delegado, acho que se não me engano no Paraná, foi a Polícia Civil do Paraná, que prendeu um rapaz, o usuário que virou traficante, sabe aquele que prende 200 vezes? Sim. Aí o policial civil e o delegado que estava com esse investigador falou pra ele, você não quer gravar um depoimento seu? Nós estamos cansados de prender você, traficando. Nós estamos cansados de prender você, traficando. E ele, pai de família, né? Conhecido lá no município. Ele falou, pode gravar, doutor, inclusive pode divulgar esse vídeo. Vamos ver então, vamos ouvir e assistir o vídeo que um delegado do Paraná gravou de um preso. Ele prendeu, ele não meteu o tiro, ele não bateu, não fez nada. Ele virou pro cara e falou assim, eu posso gravar o seu depoimento pra mostrar pras pessoas o fundo de poço que você tá roubando pra usar droga e ir traficando? Aí gravou essa entrevista. Vamos ouvir a entrevista. Meu nome é Edson, eu tenho 34 anos. Eu uso crack desde os 13, 14 anos. Você começou direto com crack? Eu comecei a fumar maconha primeiro e depois experimentei o mesclado, né? Que é a maconha com crack. E me viciei rapidamente. Comecei a roubar as coisas diante de casa. Comecei a fazer pequenos roubos, pequenos furtos. E cheguei aí preso, fiquei quase 5 anos preso. Fui internado 8 vezes em clínicas especializadas em tratamento de crack, mas não consegui vencer. Hoje eu tô sendo preso mais uma vez por assalto a mão armada pra pagar dívida de crack. Se você que tá me ouvindo agora e tiver uma chance de abandonar esse vício, faça isso. Faça isso porque a minha vida inteira eu não aproveitei, eu não vivi, eu não fui feliz. Eu fui escravo da droga todos esses anos. Consegui parar algumas vezes, a minha vida começou aí pra frente. Fiz cursos, tenho faculdade, tenho família boa. Você é formado em quê? Eu sou formado veterinário, assim, né? Sou soldador, tenho curso cenário, torno, fresa... O outro policial falou pra mim que você é filho de um promotor de justiça. Meu pai, meu pai, sou do Rosário, promotor da comarca de Roseira, aposentado. Agora aposentou há 2 anos. Minha família sempre me instruiu da melhor forma possível. Só que o crack destrói a vida de qualquer pessoa. Destrói a vida da tua mãe, do teu pai, da tua esposa, dos teus filhos. Se você realmente tem vontade de parar, tem vontade de... Onde se nem conheceu essa droga ainda, por tudo que é mais sagrado, nunca experimente. Nunca experimente. Porque a pior coisa que existe no mundo é um vício maldito. Que te tira a paz, te tira a sua dignidade, tira a sua liberdade. Tô preso, mais uma vez, minha esposa. Arrastei minha esposa junto comigo pra ser presa por causa de um vício maldito. Você acha que a maconha te colocou no crack? Você acha que ele é um acesso? Sim, sim, um acesso, porque chegou uma hora que eu fumava tanto baseado por dia que não fazia mais na minha cabeça. Aí eu comecei a querer uma coisa mais forte. Foi onde eu conheci o mesclado. Aí um dia não tinha maconha, eu fumei a pedra pura. Foi onde foi a minha destruição. Num comércio, cigarro, maconha, né? Tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa pra se viver nessa vida. Tanta coisa que dá prazer. E esse simples prazer aumentando o crack não vai resolver a vida de ninguém. E aí o delegado, eles cortaram antes da hora, mas o delegado pede pra ele autorização pra divulgar esse vídeo. E o diretor cortou. Ele fala, pode divulgar. Se eu ajudar uma pessoa a não usar droga, eu já tô satisfeito. Que é a única coisa que eu posso fazer. Doutor Marco, esse depoimento é emocionante. Esse depoimento é forte. Eu nunca vi coisa parecida. Um filho de um promotor de justiça, de um agente do Ministério Público, um veterinário formado, pai de família ali. Antes de qualquer coisa, um ser humano, doente. Doente. Tá com a camisa lá do Green Day, escrito americano, idiota, exatamente. O que é o Green Day? É um conjunto de rock norte-americano, muito bom, por sinal. O senhor é fã do Green Day? Gosto muito do Green Day. E o rapaz tá lá usando a camiseta com o nome de uma das músicas de trabalho do Green Day, que é American Idiote. Idiota americano? E realmente é um idiota americano. Green Day é o dia do verde, dia da maconha? Exatamente. O senhor gosta de uma banda que chama Dia da Maconha? É, na verdade, nós temos aqui também o Planet Ramp, aqui no Brasil. E nós temos algumas outras formas de manifestação. Tirando a brincadeira, o que o senhor achou da atitude dele e do delegado que gravou e divulgou? A atitude dele é a atitude da pessoa que está doente, sabe que está doente e que está buscando ajuda. Cadê o Estado com essa ajuda? Não é o filho do promotor, ele não é nenhum desses rótulos, não. É um ser humano que tá ali pedindo socorro. E cadê o socorro? De onde que vem isso? Adianta você proibir, proibir pra lavar as mãos da responsabilidade social do Estado de cuidar dessas pessoas? Para, faça meu favor. O senhor falou num programa aqui que o senhor era a favor da liberação das drogas. Transformar um problema de saúde pública em problema de polícia é lavar as mãos da responsabilidade social. Não se permite esse tipo de atitude. Delegado de polícia é um servidor público qualificado. Nós não podemos nos envolver emocionalmente com o crime. Se o criminoso é ruim, se o crime que ele cometeu é hediondo, o delegado de polícia não pode se fazer de justiceiro. Ele tem que ter equidistância das coisas pra apurar a verdade sem contaminar com o seu preconceito a respeito daquilo. A visão de senso comum tem que ser a visão da população, não do profissional de polícia, que é um profissional qualificado pra ter uma intervenção qualificada num momento difícil da nossa sociedade. Como é que o senhor analisa o depoimento dele, doutor Ricardo? Muito triste, Carlinhos. Muito triste. Eu sempre fui contra qualquer tipo de liberação de drogas. Muito triste. A droga é um caminho que vai seguindo e vão abrindo péssimos horizontes. O senhor viu ele falando que começou com maconha? Sim, mas uma vez nós discutimos isso aqui. Não, maconha não vai pra outra droga. Nós tentamos mostrar pra aquelas pessoas que estavam na nossa mesa que isso aí, o uso da maconha é porta aberta para o crack, para mesclar. Mesclar é quando se usa a maconha e o crack ou a cocaína. É um ser humano que precisa ser atendido porque ele é doente. Cadeia, algemas, não vão consertar este cidadão. Ele tem que ser, passar por um tratamento rigoroso, porque nós estamos sentindo na fala dele que ele quer se tratar. Olha, doutora Miriam, ele fala no depoimento pro delegado que ele foi internado oito vezes. Olha, infelizmente eu fiquei chocada. Eu não sei se eu tenho mais pena dele, da família ou do pai dele, porque é muito triste. E eu também não conheço ninguém que pare na maconha. Doutora, pela fala dele e pela experiência que eu tenho durante esses anos todos, esse período que ele foi internado, ele não devia ter a vontade, né, de querer se recuperar como parece com esta fala de agora ele quer. Então, a pessoa que não quer se recuperar, ela pode ser internada 20, 30 vezes. Agora, eu vi muita sinceridade no dizer deste homem. E vou até o meu ilustre cidadão Éder, tem que matar, tem que dar paulada, tem que dar a pena perpétua. Vocês estão chegando agora no ponto final da podridão. Nós estamos atrasados? Não, não, a fala do doutor Ricardo ali, né, a fala ali é o ponto final da podridão. Por quê? Será que ele já começou desse jeito? Primeiro, uma coisa que eu queria lembrar aqui. Começou na maconha. Ele contou a história dele, cidadão. Pois é, a coisa que eu queria lembrar aqui, a verdade é filha do tempo e não da imposição. Quando vieram aqueles dois maconheiros aqui, um que gosta de vender artigo de maconha, né? Comerciante. É, comerciante e tal. Usuário de maconha. É, que maconha é bom, baseado, relaxa. Um dos organizadores da marcha da maconha. Não é? A maconha é boa, relaxa, você faz bem. Vitor. Vitor. Exatamente. Isso mesmo. Aí tinha um outro, onde é que o doutor Marco Antônio tá? Tinha um outro aí que se dizia psiquiatra. Médico. Médico. Médico, psiquiatra. E que receitava, inclusive, a maconha como um elemento fundamental pra cuidar das pessoas. Receitava o baseado, né? É, o baseado. Não é o canabidiol, não. Canabidiol é um elemento. Canabidiol eu concordo que é remédio. Maconha não é. Não é. Então, o que que aconteceu? Esse rapaz aí, filho de um promotor de justiça, começou com baseadinho, foi pro craque e virou esse mulambo. Aí eu falo, a lei é frouxa, porque ele falou, já foi preso várias vezes. Se tivesse sido preso da primeira e ficado, não estaria dando esse trabalho aí. Agora eu imagino o dano que esse cara causou à família. Imagine bem para um promotor de justiça, que oferece denúncia ao criminoso dia e noite, se deparar com uma situação dessa. Ele pensar o seguinte, se o inquérito fosse contra o meu filho, eu teria que oferecer denúncia contra o meu filho? Ou então passar para outro e jogar em pedido e passar para um colega para oferecer uma denúncia contra o meu filho? Então, gente, é o que eu sempre falo. A droga não destrói só a pessoa, como quis dizer o ministro, que achou que a pessoa está se automutilando quando está carregando a maconha. Essa maconha, essas drogas malditas, elas destroem a família, destroem mães. E todos os outros para que eles venderam também. Pois é, e aquele negócio. O sujeito hoje fuma uma maconha, cheira a cocaína, pega o remite, vai para a estrada, mata um monte de pai de família, fuma maconha e olhem que fiquem alertas às autoridades policiais, principalmente polícia militar. As pessoas agora estão fumando maconha dentro de carro e circulando pelas ruas. Não são poucos, não. Tem maconhômetro, tem que ter o maconhômetro. Já tem outros países, tem o cocaínômetro, o maconhômetro. Muito pior do que isso, nós temos visto aí os motoristas de caminhão pelas estradas do Brasil, já não estão tomando rebite porque rebite foi proibido. Eles agora estão usando cocaína. Pois é, o grande problema. Olha o risco que a população está correndo. E o grande problema disso é que mascara as condições físicas dele para dirigir e o dano pode ser muito mais severo. Proibir é suficiente? Vamos pensar bem, gente. Os Estados Unidos já deram exemplos disso em 1920, 1930, lá em Chicago. A lei seca está aí, é um exemplo histórico para todo mundo se mirar nele. O senhor falou que os motoristas não estão mais rebitados, os caminhoneiros estão cheirando cocaína. E não é para ir para balada não, Carline, é para trabalhar, é para enxergar a carga no tempo. Eu sou da época do romantismo dos caminhoneiros, eu sou da época do carga pesada ainda, né? Agora o povo do carga pesada está aparecendo pelado na internet, né? O Bino está pelado na internet? Meu Deus do céu, o mundo está virado. É o tempo das imagens, o mundo virtual. Me desesperado. Cadê a foto da americana que veio a falecer? Tem aí? Tem uma senhora que veio a falecer nos Estados Unidos. Olha a foto dela. Vocês sabem quem é essa senhora? Não sabemos. Essa senhora é a dona Kelly Gissendainer. Ela morava no estado da Georgia. Acabou de falar. Nós falamos agora da Georgia, né? Ela morava no estado da Georgia. E ela foi a primeira mulher no estado da Georgia em 70 anos executada. Porque lá tem pena de morte. Esta mulher estava no corredor da morte no estado da Georgia e foi a primeira. Ela tinha 47 anos. Ela veio a entrar em óbito ontem porque foi condenada à morte. Ela planejou com o amante dela o assassinato do marido em 1997. E desde então, ela estava no corredor da morte, aguardando o dia, né? E cumprindo a ordem do tribunal daquele estado, a senhora Kelly Gissendainer foi executada. Executada, foi executada. 18 anos. Aí, ficou 18 anos esperando para ser executada. Teve apelo de tudo quanto é jeito, de político. O Papa teve lá há 5 dias, né? O Papa falando para os Estados Unidos abolir a pena de morte. Tem 5 dias que o Papa pediu isso lá. E o americano veio e, Valpe, mandou a mulher para o saco preto. Cidadão, o senhor ficou muito arrasado com essa morte? Eu? Como é que a dona chama? Dona Kelly. Ô, dona Kelly, a senhora vá para os quintos dos infernos que vá arder no inferno, senta no colo do capeta. Já está lá. Mas, às vezes, não. O caminho pode ser longo, o sofrimento, o caminho é melhor ainda. Vá para os quintos dos infernos, sente no colo do capeta. Que é aquilo que a senhora fez, a senhora está pagando. Se a senhora tivesse feito aqui no Brasil, seria outra coisa. Daria um jeitinho e tal. A senhora fez num país sério, num país honesto, onde as leis são cumpridas. Rapidinho. Arda no inferno. Doutor Ricardo. Se fosse aqui no Brasil, era dezoito anos para ter a primeira audiência. Ah, pois é. Dezoito anos. Estava livre. Dezoito anos para ter a primeira audiência. Responde aí, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, sua impressão rapidinha sobre esse assassinato. O senhor aprovou a execução dela? Claro que não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, a justiça é feita por pessoas humanas que podem errar. Se a pessoa se daqui a uns anos descobrem que ela não participou, quem é que vai devolver a vida? Dezoito anos não descobriu? Ah, sai para lá, senhor. Querido, tem processo no nosso país. Eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Completamente contra. Doutor Marco Antônio, o senhor aprova a pena de morte? Nós precisamos lembrar que no Brasil, até na década de 70, o homem que matava a esposa chegava no tribunal e alegava a legítima defesa da honra e era inocentado. Inocentado. Então, nós precisamos aprender que nós estamos evoluindo ainda no cenário social, nós estamos ainda aprendendo a ser civilizados. O senhor é contra a pena de morte. E agora há muito tempo, eu sou contra. Rapidinho, doutora Mira. Não, eu já me posicionei, sou contra. Desculpa, é que eu estou ficando louco, tanto que a gente está ali espalmar o batendo. O senhor é contra a pena de morte. E lembrando, o estado de São Paulo, na década de 70 a 80, um juiz muito famoso, matou a esposa por ciúmes, porque a esposa era maravilhosamente linda, mãe de uma atriz famosíssima e lindíssima que puxou a mãe. Não pode falar o nome dela. Não vou falar o nome dela, é uma atriz global famosésima. Não vou falar o nome dela. Mas ele virou pastor. O pai dela matou a mãe e foi absolvido por legítima defesa da honra, porque ela transava com o outro e tinha um amante. E eles não moravam no Jardim Proença, né? Porque foi numa cidade, tem um bairro famoso lá que é o Jardim Proença, mas não moravam no Jardim Proença. Enfim, é com estas vestes que eu pergunto, doutor Ricardo, a sua mensagem final desse programa que tivemos a honra de descer. De receber dois grandes delegados, um delegado e uma delegada, porque o gênero tem que ser enfatizado, eles que dirigem o nosso sindicato dos delegados de polícia de Minas Gerais. Olha, como estamos acompanhados de dois grandes, belos delegados, eu vou fazer uma homenagem a dois grandes delegados também. O primeiro ao doutor Tiago Saraiva, que deve ter passado noites e noites para poder descobrir onde foi parar o nosso querido repórter. E a outra, eu vou fazer, vou pegar um gancho nas palavras da doutora Miriam e vai o meu abraço, o meu carinho e a minha admiração para a doutora Cristina Coelho. São dois delegados de SCOL. E vou mandar um abraço para a Márcia Ferreira de Belo Horizonte e Santa Efigênia, que está nos assistindo. A mensagem final da doutora Miriam de Oliveira Galo. Esse programa passa muito rápido. A senhora tem uma hora encassetada. Uma hora encassetada. Os mais longos da televisão me lhe dá. Pode saber que aqui eu me sinto em casa. A senhora pode voltar a hora que a senhora quiser. Ai, que bom. Inclusive, eu estou querendo fazer parte da bancada, desbancar o Cidadão Éder. Vou analisar o seu pedido desde que a senhora apreenda o Paulo Ná. Já está apreendido. Não, mas eu não estou vendo a senhora algemar ele, pegar o Paulo Ná. Mas como é que eu vou levar um negócio desse para casa? Eu vou até passar para o doutor Marco. Doutor Marco, a sua mensagem. Obrigado, Carlinhos, Cidadão Éder, doutor Ricardo, por mais isso, mais essa adorável tarde que passamos juntos. Obrigado a você aí em casa que está nos assistindo, que está recebendo a nossa mensagem. Sabe que é feito com muito carinho, que a Polícia Civil tem por você muito carinho. Estamos trabalhando dia a dia para que você receba do Estado a melhor proteção possível. Fiquem bem e aos nossos delegados, contem com o seu sindicato. Rapidinho, Cidadão Éder, já sem o paunal que vai ser apreendido pela autoridade oficial. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o Vasco Ferreira Dias, que está sempre nos assistindo. Para o Cláudio Lott Novaes, para o Nelson Lisboa. E principalmente eu quero interromper esses abraços aqui para externar a minha alegria, Carline, que você me proporcionou no programa de hoje. Porque eu acompanhei de perto o caso desse rapaz que sumiu, desse repórter que sumiu. Inclusive a irmã dele me pediu ajuda ontem no Facebook, bacana, uma pessoa sensacional. Mas eu ouvi muitas emissoras falando assim, o repórter de uma emissora de Belo Horizonte. O repórter de uma emissora de Belo Horizonte, trabalha em uma emissora de Belo Horizonte, contratado em uma emissora de Belo Horizonte, não falava. Ricardo Carline, mais uma vez, tem o orgulho de ser seu amigo, que você veio aqui e falou o nome da emissora. E isso é muito importante, porque as pessoas que renegam uma emissora, uma fonte de trabalho, num momento tão difícil desse, simplesmente para, entre aspas, não fazer propaganda, pois gente, isso é demais. Carline, muito obrigado, você é um cara verdadeiro, meu irmão. Receba mais uma vez o meu abraço. Obrigadão mesmo. Não fiz mais do que a minha obrigação. Nós, jornalistas, somos todos amigos. Graças a Deus, temos irmãos trabalhando em todas as emissoras. Hoje o Renato está trabalhando na TV Record, já trabalhou na Globo, já trabalhou na Rede Minas. Eu também já passei por todas as emissoras. Mas os caras não falam, Carline. Eu falo. E se alguém quiser arrumar a confusão, que vem aqui e tira satisfação comigo na minha cara. Porque eu detesto esse povo que fica aí. Ah, não sei o quê, né? É que nem quando tem assalto no supermercado, eles não falam o nome do supermercado, bicho. O povo fala, mas que supermercado que é? Tem 20 supermercados na avenida, não falam o nome. Tá bom? Mas graças a Deus ele está bem com a família dele. Então, Marco, muito obrigado. Família, muito obrigado. Volte sempre. A senhora será muito bem-vinda, desde que não traga o cidadão Éder com a senhora. Eu fui do cidadão. Tchau, pessoal. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.